Sou Júpiter O que muda? O que muda? Ou guna? Eles são juntos, ali vamos escutar o Uppercut e a gente vão falar mais sobre isso Então, escute-me As real Alistar , scaling também, Alistar , punindo em você Overd которые,rate em você? Importante, se faz um erro, vamos punir Temos de Bull River , nessa comb Eles estão procurando um calibreupro da Akali Top-scaling, então eles devem beijar o Bien Demi audo Mas Ash Brown, nada mais a dizer, ok? Se não estamos morrendo, estamos ganhando. E como nós devemos lutar? O Mikau deve estar em fogo, e você pode engajar do fogo. Ok, ok. E Akali, Irelia, Kha'Zix, só pode matar a linha de trás. Ok, ok. Mas vocês precisam guardar suas flancas e cuidem das flancas de TV, ok? Porque a TV flanc é louco. Só lembre-se de guardar ambos os lados. Ok. Na jungle é um pouco risco, as lutas. O Nelson falando bastante que o time da VivoCade tem uma Kaia e uma Irelia que podem acabar com a backline. E ainda tenta sair. Por enquanto chega no LeChase e Damage. Eles vão virando mais uma vez em cima do Tokers. O Forti-Blood é garantido pela equipe da VivoCade. Já são duas eliminações no total. Fica 2 a 1 no placar, mas o Tokers garante a primeira eliminação. Brilha, Akali. Opa, LeChase acertou. Exato, mas ele não tem o level 6. Falta pouco. Ele ainda tenta perseguição. Gastou golpear, mas não tinha o dano. Essa manopla o mais rápido possível. Yang. Mais uma vez o X1. Fits gasta o time só para garantir o atordoamento. Yang ainda tem o flash, mas nem precisou. E utilizou no final. Garante eliminação do 1 vs 1. Toboco faltava 5 segundos para ativar o cronômetro. Chegamos aos 10 minutos agora. Faltava um pouquinho para o Fits poder utilizar o que poderia salvar a sua vida. E principalmente itens. Não tinha item o Fits. E agora a iniciação do Jogster. Isolado pelo LeChase. O Jogster tenta apenas ganhar tempo. A alternativa ainda tenta perseguição. Está correndo o máximo que pode o Jogster, mas acaba sendo eliminado pelo LeChase. Neste mesmo tempo, o Dragão das Nuvens é conquistado pela VivoCat. Eles tinham um aronguejo. Acabou de terminar o aronguejo da equipe da Uppercut. Então, conquista aí agora esse arauto. Vamos ver se vai abrir a primeira torre do jogo, né? É, e uma torre com barricada. 13 minutos. Vamos chegar agora. Tem mais um minuto para utilizar esse arauto e quem sabe tira todas as barricadas e garantir bastante ouro para quem estiver próximo ali. O Yang sendo fechado, sem tirar de controle para revelar. Ele até gasta o time 20, mas o dano causado é muito grande. É um 3 versus o Yang da Vira no Alternative. Ele gasta flash para sobreviver. Esperando um pouquinho mais. E aí, foi para cima do Alternative o Yang. E foi obrigado a utilizar o flash. Bom trabalho do Yang. Mas daí, sem arauto, sem nada, o Mikannn e o Jogster conseguem a torre inteira com a barricada e o Force Brick. Dá para não ficar com essa desvantagem, mas o Yang está fazendo um grande jogo. Está aí o Lava mostrando o poder do seu Kha'Zix. Sai invisível, gastando flash e colocando muito medo na mão do Alternative. Vai agancar e irá. Eles realmente não vão brigar por esse dragão neste momento. Vem chegando. Level 11 para o Yang. Ele vai virar agora. O Fitz gasta o teammate. Tenta atordoamento e todo o dano. Vão acabar garantindo a eliminação no Yang. Ele ainda tenta compensar. Gasta agora o seu cronômetro físico. Olha, tinha duas lutas que o Yang não eliminou alguém porque o primeiro foi o flash do Alternative e agora foi esse cronômetro. Mas olha o que está custando de recurso da pick-off no Yang. Tentar pegar a rota lateral do Yang está muito complicado. Está valendo demais o Yang morrer. O Arauto na rota inferior. Duas cabeçadas. Deu uma torre. Tirou o cronômetro. Então, para Cage, tudo bem. De novo nesse confronto, a Vivo Cage está à frente. Olha como. Exato. Vamos para cima do Jogster. Ele ainda tenta se repulsionar. A barra incendiária passou. Todo mundo virando em cima dele. O incendiário estava indicando que era do damage. Mas quem garantiu o abate foi o Atrox. Agora se empurrando a rota do meio. Tenta, de repente, controlar a visão do dragão. Porque o dragão da montanha nasce em 12 segundos. Teleport chegando. Vai estourar a luta. O Jogster move pela quarta vez. Enquanto isso, tenta se reposicionar. Mas o Yang é totalmente burstado pelo uppercut. São dois abates nas mãos do Fitz. Era o que precisava o uppercut. O Jogster deu um flash distante. Sozinho. Não tinha caído o teleporte. Ainda estava muito longe o time da Cage. Mas o Jogster instantaneamente sumiu com a chegada do Fitz. Ele ligou o ultimate e deu um flash. Achei até que o Fitz já ia desistir do Yang. O Yang está praticamente muito morto. Ele ia continuar tentando atordoar alguém. Mas ele voltou. Pegou. Double. Tem o potencial de utilizar o cronômetro na hora da luta. Dragão do Oceano está vivo. De novo nesse lugar, Jogster? É. Tem que tomar cuidado que esse lugar não traz boas lembranças. Com certeza. Jogster perde muita vida. Le Chase está pelo flanco. Está de cara. Comicão. Todo mundo virando em cima dele. Utiliza o cronômetro. O Jogster também utiliza o ultimate. O Kenny acaba segurando dois jogadores. O Lava tenta entrar na luta. Utiliza agora também seus olhos. O Fitz ainda tenta se repulsionar. Boa chegada pelo Tokers no flanco. Já garante duas eliminações da Vivo Kate. Eles vão continuar a perseguição. O depth acaba caindo. Double kill nas mãos do Tokers. Eles vão mais uma vez para cima da percante. Vai sobrevivendo neste momento. O Fitz garante mais uma eliminação. O N vai acabar sendo eliminado. Triple kill do Yang. E esse Vivo Kate. Mas o cronômetro travou tudo. Porque assim que ele tomou o chute. Veio o combo do damage. E o damage combou o vento. Porque teve um cronômetro muito bem utilizado do Mikão. A Cade se reorganiza. O ultimate do Fitz não é dos melhores. Guardião nas mãos do Yang. Nossa. Você mata agora esse time. Olha o ouro. Dispara. Quase 10 mil já. Ouro na telinha. Nossa a diferença do Yang. 3 mil de ouro de vantagem contra o Fitz. Destruindo o ultimate da Ashe. Iniciação. Exato. Mas acaba pegando. Chega o Lava pelo flanco. Mais parado pela lista. Utiliza o cronômetro. Tenta reiniciar a luta. Enquanto isso passa a barragem de área. Desce a redenção. Vai deixar por enquanto jogadoras da Vivo Kate e Vivos. A alternativa até gasta uma translocação para o Fitz. Porque sabe. Que agora é fuga da Vivo Kate. Então ele pode se expor. O Fitz vai tentar uma troca. Olha. Difícil com o Tokers. O Tokers está na level 17. E vai cair mais uma torre. Chega agora o LeChaze. E o ultimate do Fitz. O Tokers ainda tenta ganhar o tempo. Teleporte do Yang. Yang meu filho. O que você está fazendo aí. Mas vai sair vivo. Lembrando que não dá para cancelar. Então ele tinha que cair. O Joccer agora sendo pressionado pelo N. Nossa. Ele conseguiu sair do puxão do Atrox. Esse puxão que poderia ser mortal. Ele ainda está tentando. De repente um pezinho no Mikão. Mas o Mikão está longe. É melhor deixar o companheiro morrer. Seja o cara. O carry desse jogo. O LeChaze. Barão. E a Cade. Lembra muito bem de um barão no jogo. Exato. Custou muito caro. Faz um golaço. Enquanto isso fica para trás o damage. O teammate do Brown é ótimo. O Joccer encaixa nos quatro jogadores. Ainda tenta o LeChaze. Dá o desengage. O Tokers garante a primeira eliminação. Ele fica isolado dos seus companheiros. A redenção vem descendo. Double kill nas mãos do Tokers. Vão eliminando o LeChaze. Ele não consegue eliminar o Tokers. É triple kill na luta. Vai tentar sair agora o N. O Kevin Feats até está vivo. Mas não tem muito como ajudar. Tenta se segurar no jogo. A vivo o Kade. Pode ir rumo ao barão. Grande jogada do Tokers. No finalzinho para sair do LeChaze. Garante o triple kill. E o Yang quer mais. Ele quer o Ace para quem sabe vencer a partida. Tô achando que eles já querem vencer a partida desse jeito. Inimidor destruído. Ele tem o inimidor da rosa inferior. Mas antes disso. Leva esses minions. E sim. A Kade vai para o GG. É isso mesmo. A primeira toque do Nexus já vai sendo focado. Lava ainda tenta segurar. Porém perde muita vida. Ele tem de um guardião. Fiz utiliza agora o Sonya. Porém ele não tem o teammate. Ainda para parar um pouco mais. A equipe da Vivo Kade. Vai para mais um Ace. É a Vivo Kade. E vai para mais uma vitória. é, a Vivo Kade. Maxus destruído é a quarta vitória da Vivo Kade no C.B.L.O.. Yeah, the words to ignite the darknskys. The champions of the world that we know.